O melhor onze do Benfica, num momento, num momento, tem que estar a ser Ferovich. Digam o que quiserem. Eu sou adepto do jogador que trabalha. Tiras o Vinícius. Isto no futebol há uma máxima fantástica, que é, se este jogador é bom e melhor do que os outros, este joga. Quem sai, ele não quer saber. Alguém tem que sair. Tu não podes tirar da equipa. Isto é a mesma coisa. Não podes tirar da equipa, o jogador está a marcar gols. Oh, Otávio, calma-lá. Mas quem é que disse que era o Vinícius? Eu ando a dizer que gostava de ver o Ferovich com o Vinícius, há não sei quanto tempo. Verdade ou não, Mariana? Tiravas o Chiquinho? Não, o Chiquinho pode jogar noutra posição. Então o que é que tiravas? O Chiquinho pode jogar noutra posição. Mas quem é que tiravas? O Chiquinho pode jogar na direita. Mas não vá pensar lá rápido. O que é que tiravas? Para mim, podia-te jogar na direita, o Chiquinho. E quem é que tiravas? Tiravas-se? Sim. O Pizzi, para mim, é um jogador fantástico. É um jogador fantástico. Tem uma qualidade individual fora da média e quando está bem, é muito decisivo. Agora, está a passar, a nível físico, está a passar uma baixa de forma.